Começa em 1770, com um camarada chamado José Gomes, conhecido como O Cabeleira, em Glória do Goitá, zona da mata pernambucana. E aí, o nome cangás vem exatamente da forma que José Gomes, O Cabeleira, levava suas armas. Acontece o seguinte, os mosquetões eram muito pesados. Na hora de roubar, eles levavam, tinham que levar o mosquetão e o produto do roubo. E isso era muito complicado, porque mosquetão pesado, produto do roubo. Aí, o que diz o empreendedorismo, né? Toda dificuldade, você encontra uma oportunidade. E isso foi o que os cangaceiros encontraram naquela época. Não tinha esse nome de cangaceiros. Eram bandoleiros, bandoleiros. E aí, o que acontece? O José Gomes vem, de uma certa vez, uma tropa de burros com a canga ou cangalha, com os caçoares, levando mercadorias. E a canga, ela é assim, é um artefato de madeira que é assim. E é a que leva os cestos, do lado do outro. Ele viu aquilo e começa a levar a arma desse jeito. Deixando as mãos livres para levar o produto do roubo. Daí, a população começa a chamar aqueles bandoleiros de cangaceiros. Canga, cangaceiro, cangaço. E fica o nome cangaço para aqueles bandoleiros. O que vai caracterizar o cangaceiro, obrigado, vai ser o seguinte. Eles são homens sem lei, sem rei, porém felizes. Como eram os índios quando os quentistas, os cronistas quentistas do século XVI, quando chegaram aqui no Brasil, falavam dos índios. São homens sem leis, sem reis, porém felizes. Era o cangaceiro. E a felicidade do cangaceiro era traduzida na liberdade de ir e vir. Que era uma liberdade que eles não tinham casa. Cangaceiro não tinha casa. A casa era o local, o habitat dele era a caatinga. No caso dos outros cangaceiros. No caso do José Gomes, era a zona da mata, aquela região. Sai da zona da mata porque planta muito cana-de-açúcar, então o cangaço não teve muito sucesso por lá. E vem para os sertões. Então, no século XIX, começam outros cangaceiros. Jesuíno Brilhante, Lucas da Feira. Lucas da Feira, ele era de Feira de Santana, Bahia. Foi enforcado a mando do Imperador Pedro II. Jesuíno Brilhante, esse realmente foi um cara brilhante. Ele roubava dos ricos para dar aos pobres, baseado na lenda do Robin Hood. Que o Robin Hood nunca existiu. Robin Hood e a junção de três personagens históricas da Inglaterra. Juntou em um e fez o Robin Hood. Eu não estou lembrado agora, sei que são três. Quais são, você quer, ainda não. Hoje tem, não. Imagina que nós que somos três. E aí, o Jesuíno Alves de Melo Calado, ele atuou de 1870 a 1879. Em 79, ele foi morto pelos seus arco-inimigos, a família Preto-Limão. E depois, aí surge na virada do século, Antônio Silvino, que vai ser o governador do sertão. Vai ser alto, vai ser o nome do governador do sertão, que atua de 1900 a 1914. Quando é preso pelo, então, Alferes Teófanes Ferraz Torres. E fica preso de 1914 a 1942. Em 1915, surge Sebastião Pereira e Silva. O senhor Pereira, que vai ser o único chefe de Lampião lá de Serra Talhada. Sebastião Pereira e Silva era bisneto do barão do Pajeú. Ou seja, um homem rico, um homem de posses. Que vai para o cangaço. Em 1919, Virgulino entra para o cangaço. Virgulino Ferreira e Silva. Virgulino entra para vingar a morte do pai dele. O pai, seu José Ferreira, foi morto pela polícia alagoana. Pelo então-tenente José Luciano de Albuquerque Maranhão. E pelo comissário Amarillo Vilar, da cidade de Água Branca. E a mãe de Lampião, ela morreu do coração. Passou o vento, como dizia aqui no sertão. Então, ela não foi morta. Ah, mataram os pais. Mentira, viu, minha gente? Só o pai dele que foi morto. A mãe, o pai dele foi morto quando a mãe tinha 28 dias que estava, que tinha falecido. Apenas com 28 dias, ele estava recém-viúvo. E por que o pai de Lampião foi morto? Começou uma briga lá em Serra Talhada. E essa briga evoluiu para uma rixa, que a gente chama aqui no sertão, que é uma briga entre famílias. Em 1915. Em 1919, quatro anos depois, José Saturnino de Barros, o primeiro inimigo de Lampião, decide vingá-lo e pede ao sogro dele, o coronel João Nogueira, que era então deputado estadual por Pernambuco, que mandasse matar os irmãos Virgulino, Livinho e Antônio. Não conseguiram matar os irmãos, mas mataram o pai. E aí Virgulino entra para o bando dos porcinos, que são cangaceiros alagoanos. Depois ele entra para o bando do senhor Pereira, lá em Serra Talhada. E o apelido Lampião só vem em 1921. Durante uma noite bem escura, um companheiro dele deixa cair um cigarro, um peito de bala, até hoje ninguém sabe bem o que foi, e começa a dizer para ele. Quando eu estava atrapalhando você, dizem que, provando o Lampião, o nome de Lampião, eu li ali, Nertão Macedo, ali um ser quadril. Certo. O historiador também, ele faz aquela, flore a história deles, né? Mas dizem que o Lampião, provando o olho, foi do olho dele que ele ficou caolho, é o famoso candeeiro. O candeeiro, aqui nós chamamos de Lampião, que é um pavio à querosene. E em uma das brincadeiras lá, ele bateu, jogou o candeeiro, pegou no olho dele, queimou, aí não teve jeito. Não procede, ele nasceu com o Leucoma. Ele nasceu com o Leucoma. É, os caras do sertão, e o historiador, tem um historiador também, que o menino dele chama-se Francisco Pereira, também. É, pelo menos. E ele era aqui de... Mas a Redinho. Foi o Pereira, não, mas o Pereira foi o Cangazinho. Eu respeito todos os pesquisadores, mas... Hoje que eu falo, é um historiador. Ele é um rapaz de 60 anos. É, eu estou... Na verdade, a gente filtra, a gente filtra. E no filtro que a gente fez durante esses 32 anos, o filtro vem dizendo o seguinte, eu vou me basear em dois... Primeiro, o Lampião nasceu já com um problema no olho chamado Leucoma. Segundo, ele perdeu a visão totalmente quando, num combate, entrou espinhos de equipar dentro do olho dele e que ele fez um tratamento à distância com o doutor, um médico, o doutor Salazar, que era um grande oftalmologista do Recife. E quem cuidou dele foi o coronel Aldalho Tenório, da Fazenda Nova. E essa questão do nome Lampião, aí eu vou pegar dois grandes mestres, inclusive um faleceu ano passado, Antônio Amauri Corrêa de Araújo, e um outro grande amigo, que é o mestre também, Frederico Pernambucano de Mello, que são os caras hoje que são referências na pesquisa do Cangazinho. Não estou desmerecendo, mas é porque a gente começa a filtrar. Então, o nome Lampião, segundo Amauri, principalmente, vai surgir a partir do momento em que deixam cair, inclusive o nome do cangaceiro era o Cobra Verde, deixa cair um cigarro, um pente de bala, e começa a dizer para ele, no meio da noite, que eles eram muito brincalhões, diz, olha, Virgulino atira para ver se eu encontro tal objeto. E Virgulino começa a atirar e dizer, acende Lampião, acende Lampião, fazendo uma referência ao Lampião de Gás. Daí ele começou a ser chamado de Lampião, com E, de Vila Bela. Se o Pereira deixa o bando, vai para Goiás, ser fazendeiro, e pega o bando, que não era muito grande, umas seis pessoas, e passa a chefia para Lampião. O primeiro grande ataque do Lampião foi em junho de 1922, a cidade de Água Branca, em Alagoas, que fica próximo aqui a Piranhas, 67 quilômetros de Piranhas. Ele invade a Água Branca para matar o Comissário Amarilho. Porém, o Comissário Amarilho, por cargas d'água, fica sabendo e vai embora. Para não perder a viagem, ele assalta a casa da baronesa de Água Branca, dona Joana Sândes de Vieira Sequeira Torres. E faz o primeiro sequestro relâmpago, que se tem ideia, no Nordeste. Ele pega, e quando ele vai sair, a casa está toda, o solado da baronesa está todo cercado. A baronesa, simplesmente, à época, era mãe de dois padres, de um deputado, de um juiz e do vice-governador. Só isso. Era uma das famílias mais ricas que tinha, mais poderosas em Alagoas. E ela sai. Ela não está muito bem da cabeça. E o Lampião diz, olha, vamos ali, dona Joana. E ela sai agarrada com ele, até o momento em que ele se sente seguro e deixa a dona Joana e envereda pela catia. Esse daí vai sair no Diário de Pernambuco. O Diário de Pernambuco vai explorar muito isso. E os repentistas, os cordelistas, que vão começar a vender os cordéis na feira, inventando até falsas notícias sobre o Lampião, falsos suítos sobre o Lampião. E começa, vamos dizer, mais ou menos, mitificar Lampião em vida. Em 1924, ele perde totalmente... Ele tem um problema no... Ele tem um problema no pé, né? Fica manco. Então, ele era cego do olho direito, totalmente manco da perna direita. Do olho esquerdo, ele se enxergava super bem. Em 1926, a pedido do padre Vicente Romão Batista, do Floro Bartolomeu da Costa, que era assessor do padre Vicente, ele recebe o título de capitão dos batalhões patrióticos do Brasil para enfrentar as colunas Prestes e Miguel Costa, que estavam avançando para o Cariri Cearense. Isso não ocorre, não vai combater, mas recebe o título de capitão, recebe vardas e recebe munições e armas muito mais modernas que os policiais da época. E é quando o cangaceiro faz a transição daquela roupa caque para a roupa azul, uma mescla azul, que era a farda dos batalhões patrióticos. Em 1927, ele sofre um revés, um grande revés, em Mossoró, em junho de 1927, quando ele ataca Mossoró e perde um dos melhores homens dele, o Jararaca, é ferido também. Em 1928, Lampião vem para os sertões do São Francisco, Bahia, Segipe, Pernambuco e Alagoas, é onde ele conhece Maria Gomes de Oliveira, Maria de Déia, que no bando não era chamada de Maria Bonita. Eu estive aqui, conheci várias cangaceiras, eu estive aqui com Dona Sila três vezes, estive aqui com Candieiro duas vezes, estive aqui com o Seu Miguel Marques Alencar, que era policial, com o Panta de Godói, com o Antônio Vieira, enfim, estive com alguns personagens aqui dentro, eles me dando entrevistas e eu conversando com eles. e ele conhece Maria Gomes de Oliveira, que vai ser conhecida mundialmente como Maria Bonita. E ela era casada, mas estava separada do marido naquele momento, do Zé de Nenê, se apaixona perdidamente por Lampião, Lampião se apaixona perdidamente por ela, e passam dois anos namorando. Em 1930, ela é a primeira mulher a entrar no cangaço, depois dela entraram mais 41 mulheres, principalmente da cidade de Paulo Afonso, na Bahia, e da cidade de Poço Redondo, aqui em Segípe. Em 1936, Lampião se deixa fotografar e filmar pelas lentes de Benjamin e Abraão Bouto, um sírio-libanês, que fora no passado, assessor particular do padre Cícero, e em 1938, em 1937, é decretado o Estado Novo, a ditadura Vargas, e são criados os cargos de interventores nos Estados, e Lampião, aqui em Segípe, o interventor de Segípe, o então interventor de Segípe, que era o capitão médico, era o Nildes de Cavalho, de uma família riquíssima, era amigo pessoal de Lampião, desde 1928. Tinha 10 anos que ele se conhecia. Então, em Segípe, Lampião não era incomodado. Ele chega aqui na fazenda Anji, onde vocês estão aí, aí a senhora está se abandonando aí agora, e aí é a suíte presidencial de Lampião e Maria Bonita. Ele chega no dia 23 de julho de 1938, um dia de sábado, como hoje, e chega Lampião e Maria Bonita, mais 13 cangaceiros. No dia 25, na segunda-feira, chegariam mais 20, comandados por José Ribeiro Filho, conhecido como Zé Sereno, ao total 35 cangaceiros e cangaceiras. O Zé Sereno vai ficar mais nessa parte de cima, o grupo de Lampião vai ficar mais nessa parte que nós estamos aqui. Das cinco mulheres, duas morrem aqui no local, a Maria Bonita, que vai ser degolada, viva, mais ou menos por aqui, e a Inadina, que vai correr para cima aqui, e, acima do riacho, vai levar uma bala na cabeça, e vai morrer também. E mais nove cangaceiros homens. Mas como é que se descobriu Lampião aqui? Lampião precisava alimentar todos, e no dia 26 de julho de 1938, no dia de terça-feira, aqui nessa pedra onde eu estou, ele tem uma conversa com Pedro Rodrigues Rosa, conhecido como Pedro de Cândido, que era coiteiro. Coiteiro é aquela pessoa que dava sustentação ao cangaço. E pede que Pedro vá comprar mantimentos lá em Piranhas, na cidade de Piranhas, a lavoura de onde nós saímos há pouco. Pedro vai comprar esses mantimentos, no dia 27 de julho de 1938. Vamos supor que esses mantimentos dessem, hipoteticamente falando, mil reais hoje. Lampião deu dez mil para Pedro. Porque ele comprava não só a confiança, mas também comprava tudo, né? Ele dizia que os coiteiros dele eram muito caros. A única entrevista que ele deu, ele disse que a rede de coiteiros dele era muito cara para manter. E era mesmo. Então ele pegava de quem tinha, dava quem não tinha, mas em troca de serviço. E Pedro vai. O nome coiteiro deriva de coito. Para o cangaceiro, o esconderijo era o coito. Então o coiteiro seria o protetor do esconderijo. Pedro vai lá em Piranhas, faz as compras, cachaça, queijo coalho, queijo do reino, botões de camisa, rapadura, enfim, faz um monte de compras e levanta suspeitas de todo mundo. Todo mundo fica desconfiado. Mas um compadre dele é que vai entregá-lo à polícia. Um compadre de Pedro, chamado João Almeida Santos, conhecido como Joca Bernardo. Joca Bernardo vai até o então sargento Aniceto Rodrigues, e sargento, olha, o Pedro está comprando muito mantimento, deve ser para Lampião. Aperte Pedro que ele vai dizer onde é que está. Por que Joca fez isso? Por dois motivos. Inveja, que Pedro estava ficando rico, ficando bem de vida, sendo coiteiro Lampião, e ciúmes. Pedro era casado, Joca também era casado, inclusive com a cunhada de Pedro. Porém, Pedro tem um caso extraconjugal, lá em Piranha, assim, uma namorada, e Joca era apaixonado por essa namorada. Olha que confusão da peste. Tem que ter mulher. As maiores histórias do mundo tem que ter mulher, lenda de Troia, por aí vai. Não é uma pessoa. se não tiver mulher na história, não tem graça. Não tem graça. Não tem graça. Não tem graça. Eva que começou tudo isso, foi essa confusão todinha, foi Eva. Então, ele, o sargento Aniceto observa Pedro e passa no Telegram a tenente João Bezerra, lá do telégrafo de Pirense, que era a estação ferroviária que hoje é o Museu do Sertão, com a seguinte mensagem, abre aspas, tenente João Bezerra da Silva, boi no pasto, venha urgente, assina o sargento Aniceto Rodrigues, Pirense, 27 de julho de 1938, fecha as aspas. Mas o sargento foi lá, viu todo o movimento e disse, estou indo pegar o cego lá em Canapi. Os coiteiros ouviram aquilo, não só o Pedro, o irmão dele, do Val, que eu cheguei a conhecê-lo, eu fiz entrevistas com ele, estive na casa dele várias vezes, até porque minha esposa tem uma relação familiar com ele, tinha, né, com eles. É... Estou ouvindo, viu, e aí o que acontece? Os coiteiros chegam aqui e dizem, capitão, toda a força policial sua foi, toda a força policial de Pirense foi à sua procura. Aí disse, agora eu vou ficar tranquilo. Liberou todo mundo para beber, para tomar cachaça, comer. eu estive, quando eu estive uma vez aqui com o Candinheiro, o Candinheiro morreu em 2013, ele era de Duíque, Pernambuco. Eu estava caminhando aqui na grota com ele, ele parou ali embaixo e disse, foi aqui, até eu tomei um susto. Eu disse, o que foi, seu neto? Ele disse, foi aqui a última refeição que eu tive com o capitão. A gente comeu queijo, chupamos melancia e tomamos umas cachaça. E ele lembrou, assim, do nada, a gente estava caminhando, ele lembrou, parou, porque ficou muito marcado. Então, todos beberam muito, mas muito mesmo. Enquanto isso, a polícia se encontrava no Riacho Seco, o Tenente João Bezerra da Silva, o aspirante Francisco Guerreira de Mello e o Sargento Anicello. 48 policiais portando duas submetralhadoras Bergner MP 18.1 e uma metralhadora Royal, aquela que colocava no tripé. Se encontra, o Tenente João Bezerra fica relutante, não querer vir para cá, disse, tem muito cangaceiro aí, o Ferreira de Mello disse, não, hoje a gente vai lá e pega o cego, nem que seja a última coisa que a gente faça. Vem para Piranhas, por volta de 8 horas da noite, entram em Piranhas, pegam três barcos, ajujuam os barcos, ou seja, amarram um barco no outro e descem pelo Rio São Francisco. Param na fazenda Remanso, que é uma fazenda que fica de fronte aqui, e lá mandam pegar Pedro de Cândido no povoado Entre Montes, que ele morava lá, ele não morava com a mãe aqui na fazenda, com Dona Guilhermina. Pedro disse que não vai, disse, ah, diga ao tenente que eu não vou não. Veja aqui, que petulância, o cara dizer para o tenente e para o delegado da cidade que não ia não, disse, não vou não. Aí os soldados voltam, diz ao tenente, aí o Ferreira de Mello disse, traga, aí ele, até o Ferreira de Mello quebra a hierarquia aí, que é um aspirante oficial dando uma ordem, mais do que um oficial. Aí trazem Pedro, Pedro, tem alguns historiadores que botam, ah, foi barbaramente torturado, não foi, eu entrevistei pessoas que estavam presentes, ele levou uma cutucada aqui na unha, com um punhal, e passou um punhal aqui na barriga dele, sangrou. Foi essa a tortura. Atravessaram, pegaram o irmão de Pedro, o senhor Duval, que morreu em 2007, e deram um tapa na cara de seu Duval e botaram uma arma na cabeça. Ele disse também, quando ele era vivo, ele disse que não foi torturado, para ele isso não era tortura, mas a tortura foi muito mais psicológica do que física, dizendo que ia matar a mãe, ia matar todo mundo. Então os dois coiteiros vêm, desembarcam aqui, onde a gente desembarcou agora, de lancha, de catamarã, segue por essa trilha, quando chega naquele alto que tem os banquinhos, que a gente deu uma paradinha lá, né? O tenente João Bezerra quer matar os dois irmãos, aí um outro, um outro soldado chamado Mandeveio, que é primo do Pedro, mas Duval disse, olha, quem encostar no meu primo, eu mato, pode ser tenente, coronel, capitão, eu mato. E esse cara foi um dos caras que eu já vi na minha vida, um dos caras mais corajosos de toda a existência que eu já vi. Mandeveio, o Antônio Jacó. Aí os oficiais disseram, não, deixem, liberaram o Pedro e Duval veio. Cinco, cinco e quinze da manhã, uma deblina muito forte e está aqui, Lampião se levanta daqui, sai por essa parte aqui e pede a um cangaceiro chamado Amoruso que vai buscar água próximo àquela pedra lá, grande, tem uma árvore, tem uma pedra. Do lado esquerdo tem um poço do Tamanduá. Amoruso vai, nisso, está tudo cercado, os policiais que estiveram aqui comigo disseram que estavam tão perto que eles ouviam o ronco dos cangaceiros. Aí teve um policial que disse, rapaz, eu também não via só o ronco, eu via até os puns. Ele estava tão perto que o negócio a gente só já estava engatilhado. Tenente João Bezerra da Silva veio por aqui, disse que só começasse o ataque a partir do momento que ele desse uma rajada de tiro aqui em cima da barraca de Lampião da Torda. Porém, quando o Amoruso foi lá, um soldado chamado Abidu não aguentou de tanta ansiedade e deu um tiro no Amoruso. O Amoruso caiu, ferido, não morreu aqui, ele vai morrer em setembro, vai ser degolado em setembro por outros cangaceiros e é a famosa as delações premiadas do cangaceiro. Os companheiros começam a matar outros, entregam as cabeças às autoridades para ter redução de pena. Imagina se essa delação fosse agora. Então o Lampião sai, começa o tiroteio, o Lampião sai daqui e o primeiro tiro vem daqui, tem essa trajetória, pega aqui. Ele não morre, cai, ele não morre porque o tiro é que não morre. Foi feito recentemente um trabalho muito legal, quem quiser ver no YouTube lá, Aderbal Nogueira, esse foi feito por eu, João Marcos Cavalho, eu, o perito criminal Victor Portela e o Aderbal. Nós quatro passamos aí uns dias quebrando a cabeça para ver a trajetória da bala que pegou o Lampião. Aí o Lampião vai e Panta de Godói, que eu entrevistei em 98, ele vai, vem e dá um tiro na cabeça de Lampião. Esse é o tiro de misericórdia. Tiroteio aqui a Dona Sila que esteve aqui com ele, disse que foi um inferno em vida porque era tiros, gritos, xingamentos, pedidos para Nossa Senhora pedido por Deus até que o resultado, 11 cangaceiros são mortos aqui, 24 conseguem fugir e um soldado, que é o soldado Adrião Pedro de Souza que morreu aos 23 anos de idade. Era a primeira vez que ele combatia em campo e foi a primeira vez, foi a primeira e única. Existem duas vertentes, uma que o elétrico tenha matado o Adrião e outra tenha sido um fogo amigo. Todos são degolados aqui, as cabeças são levadas para Piranhas expostas no Palácio Dom Pedro II, depois elas seguem para Maceió, Aracaju, Salvador, onde ficam expostas de 1938 a 1969. Em 1969, por ordem da justiça, aquelas cabeças sendo enterradas no cemitério Quinta dos Lázaro lá em Salvador. O cangaço termina oficialmente no dia 26 de maio de 1940 com a morte de Corisco, de Abulouro, pelas mãos do tenente José Rufino em Barra do Mendes, na Bahia. Então, são 170 anos de cangaço no Brasil, mas principalmente no Nordeste. O cangaço não existiu nem no Piauí e nem no Maranhão. Os demais estados, nove estados do Nordeste, eles existiam em sete. Hoje, Lampião é o latino-americano mais biografado do mundo. O primeiro é ele, Virgulino Ferreira da Silva, o segundo é Ernesto Che Guevara, o argentino. São os mais biografados do mundo. E Lampião está entre as 20 personalidades também mais biografadas do mundo. Tem livros de Lampião, inclusive, eu tenho uma pequena coleção. Eu tenho livros em espanhol, em inglês, francês. Tem dois mangás, duas revistinhas de mangás em japonês que um amigo meu mandou lá do Japão. Enfim, é raríssimo, mas a gente tem. Tem uma revista em quadrinhos sueco falando sobre Lampião. Então, tem Lampião para todos os gostos de todas as línguas. Existe... Como se fosse um mito, como se fosse um mito. Não é um mito. Então, ele é um bandido diferente porque até hoje a gente estuda, até hoje a gente diverge, até hoje a gente tem curiosidade. é porque o nosso país ainda é muito pobre em história. Quando eu digo pobre, não é de divulgar a nossa história. Se fosse nos Estados Unidos, eu tenho um amigo meu que é o professor da Universidade de Austin, Texas, ele disse, olha, Jair, o problema todinho de Lampião é que ele não tomou Coca-Cola nem falava inglês. E nem o Kevin Costner interpretou em Hollywood. Se tivesse isso, hoje seria diferente. então a gente tem a nossa história, tem Zumbi, tem Lampião, tem Padre Cícero, enfim, tem um contestado, tem um caro de coisa que a gente tem essa história e tem esses lugares de memória que são esses lugares aqui que nós estamos e que às vezes não valorizamos. Eu fico muito feliz quando eu vejo os pais trazendo as crianças para cá para ver história. A gente, quem não tem história não tem identidade. Então, essa é a nossa identidade. Pessoal, vou abrir para quatro perguntinhas para a gente ir embora. Jair, a minha pergunta, desculpe, a minha pergunta, é só uma autorização, isso aqui pode ser publicado no YouTube? Pode, pode. Se não puder, você fica à vontade. Não, pode, contando com você. Deu os créditos. Deu os créditos, né? Porque, deu os créditos, pelo amor de Deus, porque tem gente que bota lá e não... Ou se não, bota lá a minha hashtag Jair arroba Jair o Luiz 70. Obrigado. Obrigado.